Música Secretário de Estado, Comunicação Social, Expedito Dias Jiménez, Sestane, Alibur Mídia, Nain, Conselho de Imprensa, Organização Jornalista, Rádio Comunidade, Sefe Redação e Editor no Fotógrafo Sira, Rússia Média Estatal no Privado, onde amete na amizade entre o Governo da Sia na Comunidade Mídia e Timor-Leste. E o Encontro, Governo apresenta o Programa Sira com a Desenvolvimento Mídia Nian, no Rona Mós, Desafio Sira Rússia Mídia, Nain, Sira. A Secretaria de Comunicação Social convida a Organização Jornalista Sira, Média Nain, Sê-Fio Redação, o Editor-Senhor Sira, A Tubele Rona, A Tubele Uinsá, A Tubele Baúin, Serviço Amutu, Fortifica Serviço Amutu entre Governo, Nono Governo e Órgãos de Comunicação Social Toma. E a Turona Mós, Saida Sira Preocupação, Sira Dificuldades, A Turona e Orçamento Geral do Estado de Liu e Orçamento Geral do Estado de 2024, o Governo é umaРЕga de visão, Programa Nono Governo Nian, em uma visão geral do Ayurã, E uma reduza de preocupações da mídia sira através da né, a Orgãs de Comunicação que a traz da Nan sira através da NPM, e a Turona Mós, Saida Dificuldades e Desafios e Dificuldades da Naira Sira através das Nâ, a Turona Mós, Saida Saudite, A Tubele Rona M캎, Sira, Média Ansari, Sira, M 내려da requestasिamos com lagiwersa, sete tempo razão de shorter itaphatia e, às por enquanto, a Grupo Rona Média Brana e Orçamento Geral, e Rona Média Sira, Média Sira. Eu decidi que, quinzenalmente, eu encontrei um encontro de amizade, um encontro com ele, e o governo se convida com a experiência e a área de ir para explicar a situação. E, por isso, o governo não mandou o mandato. O secretário-geral da Organização Jornalista Timor-Leste, Presse União, Zezito da Silva, o governo da Cia Atubuca Mecanismo, onde suporta a instituição Média Cira e Araylaran. Eu tenho um problema com o jornalista Timor-Leste e a Lubuquida. Primeiro, o governo representa pontos todos. Primeiro, o salário do jornalista Cira. Durante a noite, eu acompanho os jornalistas que estão em São Média Cira, o órgão de comunicação social, que tem um salário mínimo de TV. Então, o apoio sermínio é necessidade de ser a Loura Loura. Então, a Associação Hanuim Katak, o governo, nós precisamos ter a atenção. E a terceira semana, a Embaixadora Portugal, Maria Manuela Freitas Bairos, a Sorumalo, o secretário de Estado de Comunicação Social, Expedito Dias Jiménez, onde discute desenvolvimento, mídia e a Timor-Leste. A Embaixadora compromete a atufar o apoio na FATIM para a Comunicação Social e a Timor-Leste e a Rússia e a Formação Técnico Cira no Mós-Liã Portuguesa. Celina Lopes, David Gonçalves, GEMEN.